Agentes de saúde, essa é a fórmula que regiões do Haiti vem encontrando para mobilizar a comunidade e alcançar ganhos reais no setor. Em associação com o Brasil, Cuba e Haiti, o Programa de Agentes Comunitários coordenado pela Organização Pan-Americana de Saúde transforma a informação na maior aliada para prevenir doenças e problemas que afetam grande parte da população. Música 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 da mãe antes da adolescência, da planilha familiar, da IST e da MST. Agora ela se tornou na adolescência. Quando a adolescência, a recomendado ir fazer consultas pré-natais. Ela seguiu todos os consultas pré-natais. E depois, no terceiro trimestre de adolescência, digamos, a 9 meses, ela sentiu as doenças, as migraines, as doenças da coluna vertébrana. Então, eu, como agente tratada, eu vejo que é um signo de declansão. Eu vi a a l'hôpital, então, o médico disse que realmente é um signo de declansão. Cada agente comunitário do programa cuida de aproximadamente mil pessoas. Diariamente, ele precisa visitar 10 famílias para que o objetivo seja cumprido. O diretor do centro lembra que, com os agentes, é possível prevenir muitas doenças. É um programa que começou há três anos. Um programa que deu muitos resultados satisfatórios para a população de Carrefour. Quando começamos, naturalmente, começamos com muitas dificuldades. Primeiro, a população não tinha essa costumbre de receber realmente atenção. Uma atenção de qualidade, mas uma atenção, a princípio, que foi gratuitamente, completamente gratuita. Essas foram lições aprendidas após um dramático surto de cólera que o país vivenciou em 2010, e que causou mais de 700 mil suspeitas de casos da doença e mais de 8 mil mortes. Em 2010, segundo o Unicef, apenas o Haiti apresentou mais casos da doença do que todo o continente africano. No último ano, de acordo com a ONU, foram registrados mais de 20 mil casos e cerca de 200 mortes. Hoje, os casos de cólera se encontram em declínio, e os centros de tratamento começam a fechar em todo o país. Os que ainda permanecem abertos recebem poucos pacientes. No caso do Haiti, não há água potável acessível à população em geral. Não há pacientes sanitários acessíveis a todos. E isso é o que o risco de choleira em Haiti é muito maior do que em qualquer outro. Então, o que podemos fazer? Nós temos que evitar a doença do médico. Isso significa tratar de pacientes. Isso também significa que o mais importante é o uso de saúde e sanidade para a população. As a U.N., estamos oferecendo água, especialmente, Unicef é bastante importante na isso. Nós estamos oferecendo vacinações, isso é uma coisa que o PAHU fez com o apoio da Unicef, e definitivamente com o Ministro of Health. Nós estamos oferecendo apoio médico. Isso é o que o PAHU fez com os colegas da CDC e outras instituições. Então, uma série de acções se levou. Nós sabemos o que o PAHU fez com 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 o PAHU. Então, a commencé a atacar exatamente a questão de cas de choleira. Nós devemos ser vigilantes, porque o víbrio coléor é lá. Então, ele precisa sempre de as actions comunitárias, de a prévenção, de a promoção à lheia, de a surveillance epidemiológica. Ele precisa sempre de as infraestruturas sanitárias, de a ea potável, e a questão de dar à população mensagens clés, para se comportar, saber se comportar face a doenças diarreicas. Não só do coléor, mas também de diarreia, de parasita intestinal. Campanhas de sensibilização com a comunidade e medidas de prevenção são realizadas cada vez que há um novo surto da doença. O Brasil trouxe outras contribuições importantes para a área da saúde. Além do financiamento do programa de agentes comunitários, o país, junto com Cuba, possibilitou a construção de três hospitais e ajudou a prevenir doenças como sarampo e rubeula. O desafio na saúde vai além da prevenção e tratamento. Sem uma infraestrutura adequada de saneamento e água potável, a população fica mais vulnerável. Tropas brasileiras, agências da ONU e a missão de paz da ONU no Haiti trabalham ao lado do governo para melhorar o acesso a esses serviços. Como exemplo de uma dessas iniciativas, o financiamento de uma fossa séptica e banheiros adequados em um centro de tratamento de cólera evitaram maior contágio entre pacientes, familiares e equipe médica. O apoio da Ministra vai nos ajudar a ter um melhor sistema de gestão das eos visíveis. É primordial para a saúde, digamos, para a saúde, para a saúde, para a saúde, Avanços também foram vistos em três dos oito objetivos de desenvolvimento do milênio. A redução da incidência de AIDS e outras doenças, na mortalidade infantil e da mortalidade materna. No Haiti, quase dois terços dos partos acontecem sem assistência especializada. Construído pelo Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos e financiado pelo Fundo de População das Nações Unidas, o Serviço de Atenção Obstétrica e Neonatal realiza acompanhamento pré-natal e partos gratuitos, além de orientação sobre doenças sexualmente transmissíveis e planejamento familiar. Atenção Obstétrica e Neonatal realiza acompanhamento pré-natal e partos gratuitos, aqui é o número de Petitlas Caso, é uma maternidade. Aqui, o que nós fazemos, nós recebemos as mulheres desde a CPN, é a consulta pré-natal, nós recebemos as consultas pré-natal, nós fazemos as consultas pré-natal, nós fazemos os signos vítos, nós fazemos as educações de grupo com as mulheres, e depois nós começamos a consulta para a consulta. Então, nós recebemos as consultas pré-natal, nós recebemos as consultas pré-natal e partos gratuitos, e nos atos de 100 a 130 atos de setem a semana. Agora, até agora, nós trabalhamos na HP, nós trabalhamos realmente duros, para que nós não tenhamos de descanso materno, e até agora, eu agradeço, nós não tenhamos de descanso materno no nível de essa maternidade. Construir capacidades dentro do país é uma grande aposta do governo para gerar empregos e fortalecer o setor da saúde. Através de um programa em parceria com o UFPA, mulheres haitianas recebem informação gratuita como enfermeiras e parteiras com o objetivo de salvar vidas. Um dos projetos que o UFPA supported após o earthquake, e que realmente deu muita ajuda para o país, foi a fundação da reconstrução do Instituto Nacional de Medivífero Retraining. Como você sabe, após o earthquake, a construção do Coal de Sache Fund foi completamente destruída e colapso, e que nós construímos a escola para treinar midwives para que possam apoiar a saúde maternidade do país. E não é só que nós construímos a escola e damos um tempo apoio. Nós ainda estamos em colaboração com a escola e acompanhá-los através de nossos planos, fundando-los, mas também para garantir que o treinamento é provado. E agora, nós temos mais de 120 midwives em treinamento, que, eventualmente, serão totalmente treinados e qualificados. Nós temos duas áreas. A área de 18 meses, onde nós recebemos as enfermeiras, e a área de 36 meses, onde nós recebemos as bachalistas depois da fac na segunda parte. Mas para chegar a tudo isso, é através do apoio da UNFPA, e como você pode constatar, depois da visita, tudo o que nós temos como material, como construção, tem as tags de UNFPA dessus. E, normalmente, no início do ano, nós fizemos um plano de trabalho, e há diferentes atividades. Eu mesma, eu escolhi esse programa porque eu amo a maturidade, e eu acho que a vida é algo de bom, então, poder ajudar uma mulher a colocar no mundo, é algo extraordinário. Então, eu quero participar. esse programa vai ajudar as mulheres a colocar no mundo nas melhores condições, vai ajudar a diminuir o número de mortalidade e de morbididade maternidade e neonatal. Para Haiti, até agora, nós temos uma parte da população que mora em casa. Nós, o que nós gostaríamos, é que todo mundo tenha de soins adequados para o mundo. Música